Hey guys, estamos de volta com o Playtrog de Land of the Dead Desculpa o desânimo dos últimos vídeos Mas, porra, tamo aqui agora pra estourar crânio de zumbi É um dos últimos vídeos, pelo que eu tô... pelo que eu acho, né? Já que aconteceu tudo que poderia acontecer aqui Só quero que esse jogo acabe logo Olha o barulho que fez, mano O objetivo é matar os zumbis do... Daqui do estacionamento Levanta, vai Caralho Isso aqui é melhor quando eu tiver muito zumbi Eita porra Ai, o cara precisa de mais de 4 tiros pra morrer Já não curti O negócio pra mim é pra morrer assim, ó Só na cabeça, ó Perdeu 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 Até você é do chão aí, ó Você também, mano Você já perdeu, ó Isso aqui vai levantar? Vai Ah, não levantou não sei porquê Boa Aqui não tem nada Caralho Caralho Será que o outro tá aberto? Uh, caralho Será que o outro tá aberto? Eu quero ver o que tem aqui Tá, eu vou ver o que tem lá primeiro Ah Nossa, cara Eu não sei porque o pessoal sempre manda mensagem pra mim quando eu tô Ai, caralho Fazendo vídeo Legal a placa do carro Opa Os caras não morrem Aê Pega outra arma Vai Já Cansei disso aqui Pega outra arma Oh, caralho Oh, caralho Cadê? Cadê ela? Porra, mano Para de ser lerdo, seu bosta Cara ruim Fica vendo um zumbi matando Olha, mano Odeio isso Só porque o cara tá com machado Ele é mais forte Na lata Na lata Que porra Que porra é Ah, legal Eu pego um livro que Não faz Eu pego um livro que me deixe na mão Que porra é aquela, mano? Não entendi Nem quero entender Eu só quero zerar Ah, cara Ah O Eupe Ah Você O Constra Principal Ah, hoje atrás não morreu, né? Ô, louco, mano, só isso Ah, tá Essa arma é um lixo, cara, por isso que eu nem uso ela Vai O voevador não funciona? Eu vim aqui à toa Ah, tá, pelo menos essa porta abre Ah, agora sim meu objetivo é pegar o elevador Vai, eu tenho que achar pelo menos Alguma coisa aqui, né? Ó M16, boa Só quero ver o que tem no fim dessa aqui Ah, não tem nada Olha só Eu ia deixar isso aqui Ó, que milagre Não tem zumbi dentro do elevador Vou falar pra você, hein, cara Joguinho comprido, cara Puta, olha só o que eu tenho que fazer Nossa, eu tenho que ser o Chuck Norris de novo Eu tô aqui só pra matar zumbi dessa vez, mano Meu Deus Os caras tão me usando Ai Me fala que é brincadeira Me fala que é brincadeira Nossa, essa granada vai muito longe, cara Vamos ver se ela chega lá Caralho Porra Eu não sabia que vinha zumbi de trás, mano Ó, sacanagem Nossa, cara Ainda bem que sobrou pouco Vou fechar essa merda aqui dessa vez Eu nem sei se eu tenho que matar esses cara Mas como eu vou ter que matar praticamente todo mundo Vou matar esses aqui também Bem melhor Tô sentindo que vai dar merda Vou até salvar o jogo Tô com pouco huge Eu sabia que ia levantar, cara Ai, só Dessa vez deu até pra ver onde a bala pegou Legal Tem zumbi no banco Vieram os pegar dinheiro? Vieram os pegar E aí Vieram os pegar E ae, não deixou nada? Não dá pra mexer no PC? Senão já ia no Yahoo Respostas lá, ó. Como sobreviver o apocalipse zumbi? Já era. Feito. Será que eu já matei todos? Acho que eu já matei todos os zumbis daqui do banco, hein? Ô, desgraça! Toma, bem feito. Olha aí, eu tô quase morto. Nossa, velho, vai tomar no cu. Cadê aquelas bolsonas de Hilt? Que eu tanto amo. Por que que não aparece nenhuma agora, ó? Isso aqui é sacanagem, hein? Ah, isso aqui nem tem, gaveta. Opa, eu tirei um buraco. Quem que fez aquele buraco e como eu não vi? Opa, eu vi um gemido. De zumbi. Deixa eu salvar aqui. Sei que tá numa situação crítica, mas... Pra que que é? Não piorar não pode, né? Então, vamos salvar só. Ah, tá. Cheguei aqui. Olha, ainda bem que eu matei os zumbis aquela hora. Senão eu ia tá triplamente arrependido agora. Tchau. Tchau, tchau. Vai, nossa, não tem nada. Ai, fodeu. Chegou o zumbi por trás e fodeu. Tô morto. Mortinho da Silva. Ainda bem que eu salvei o jogo aqui, hein. Eu ainda não entendi qual é desse lugar, mano. É um prédio novo que o cara quer morar lá. Mas pra isso eu tenho que matar os zumbis de lá. Ah, tomar no cu. E aqui que tem munição? Olha aqui. Oh, em algum momento essas mesas tem munição que eu peguei. De Glock ainda. Ah, vai tomar no cu, vai. Olha, esse veado não morre. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Taca essa bosta antes que ele vomita. Nossa, mano. Vai tomar no cu. Arr. Agora eu sei que o lugar é esse. Olha, não quer morrer não. Imagina. Nossa, restaurante e o átrio ainda. Vamos lá, vai. Tem que matar essa porcariada de um jeito ou de outro mesmo? Oh, já passei aqui antes já, né. Tristinho. Pô, eu tô dando volta nessa bodega. Não, ele não vai correr mesmo, né. Pô, eu tirei na cabeça, Manolo. Olha aí, ó. Oh, morre? Caralho. Aê, porta fechada. Vou até sair dessa bosta. Aqui, ó. Tem que começar nesse pit aqui, ó. Estourando a cabeça, filho. Oh. Adiós. Matei? Outro avião. Caiu. Já é a hora que tá. Oh. Esse de trás aqui é perigoso, hein. Era perigoso. Onde é esse... Atrium aí? Atrium? Sei lá como fala. Olha quanto armário. Essa geladeira é igualzinha que tava na casa dela. Na casa dele, na primeira fase. Porque aí eu vou abrir todas e não vou achar um item, mano. Nossa, se não tiver nada nessa... Mancada. Mancada, total. Ah, vê se ele abriu o fogão também. Tá bom. Agora, onde que é esse Atrium aí? Acho que é aqui fora. Vixe. Ainda bem que eu matei ele. Senão tava numa free, hein. Até salvar aqui que eu tô vendo aquela fumacinha verde ali vindo. E ela vai acabar comigo, velho. Olha aí, eu não tô falando. Corre. Malandro. Malandro. Olha, eu vou me fuder da hora aqui. A bala não atinge os malucos, mano. Olha isso. Vai, queima. Isso aí. Queima. Os caras é Jesus Cristo, mano. Olha. Olha eu ficando zerado de novo. Tô sentindo que esse é o último zumbi? Mas é por isso que ele não morre. Ah, não. Tem outro lá atrás. Chega de brincadeira. Opa. Queira eu não arrisco, não, hein. Esse aqui eu resolvo assim, ó. Caralho, não. Acabou ainda. Porque acabou minhas balas. Errei a última bala que eu tinha do rifle. Agora fudeu, hein, mano. Fudeu da hora. Ó, ainda bem que isso aqui foi headshot. Ah, era pra ser headshot essa última, hein. Tô zeradinho. Nossa, zerado, zerado. E eu não posso matar aquela porra no taco nem fodendo. Que aquele veado vai vomitar em mim. E agora? Gastei muita bala ou tem muito zumbi? É. Não fiz certo o bagulho. Vamos tentar aqui. Mais uma vez. Vai. Dá load, maluco. Dá load, tio. É, deu certo. Vai, morre. Tá bom, tem mais. Caralho, mano. Pra que tanto zumbi? Olha, e a dos que cospe ainda, mano. Quer dizer, os que vomita, né. Apelação, mano. Muita apelação isso. Se o cara não é bom que nem eu, ele não tem chance. Ah, ele acertou. Oi, ai, que vadia. Nem precisou fazer muito esforço. Essa putinha. Qual que é agora? Não sei qual desses que é. Eu lembro que eu salvei no terceiro. Epa, peraí, que não é isso aqui, não. É isso aqui, ó. 46, caralho. Desculpa a demora do vídeo aí, gente. Eu não queria uns vídeos tão compridos assim. Eu só queria zerar esse bagulho, né. Já que é tão difícil assim que posso fazer, né. Errei o vômito. O vômito. Errei o tiro, mano. Nossa, vai tomar no cu. Errei. Ô, tiro não, mano. A pancada. Vai a merda, viu. Pô, como assim acerta, mano? Não faz sentido. Nossa, mano. Que raiva. Você é louco, mano. Como que eu vou matar essas porra aí com a mão? Não é bem a mão, mas... Como? Ah, vou entrar nessa merda aqui mesmo. Procurar alguma coisa. Ah, é. Não tem nada aqui. Eu já sei até que lugar que é. Já era. Vomentou em mim ou vou morrer. Caceta. É impossível, mano. É impossível. Os caras me dão umas missões tão foda. Olha, olha, mano. Eu erro, cara. Quando eu chego perto, eu erro. Vai tomar no cu. Nossa, mano. Que filho da puta esse bagulho. Não vai, filho. Eu vou gravar até a hora que eu consegui, tio. Tem essa, não. Ó, até salvar aqui já pra ficar mais rápido que eu sei que eu vou ficar morrendo. Nem que se foda. Eu tenho o tempo todo. Acertou, né? Acertou? Ó, danada. Peraí que eu tô escrevendo ali. Como ela acertou? Quer dizer que ela vai acertar de qualquer jeito, então. Puta, eu sou o jogador mais filho da puta, mano. Nossa senhora. Ah, como isso, mano? Você tava no chão, ó, vadia. Onde é essa merda de sapar aí? Vai, ó, filha da puta. Nossa, eu vou pegar a pá daquela mulher antes pra poder matar a desgraça que vomita. Ah, ela não cai. Legal. Pega. Não, eu não peguei. Só vai aqui enquanto aquela aberração vomita. Fadia. Fadia. Pensei que eu já tinha me livrado dessa merda a hora que eu entrei naquela caminhonete com a metralhadora. Olha que ruim que eu sou, cara. Olha, olha, mano. Tem que clicar lá. Nossa senhora. Os caras não facilitam mesmo, né? Filho da puta, pede o elevador. É bom que esse elevador me leve a um lugar com muita munição, né? Porque eu não tenho mais o que fazer sem munição. Isso aí é louco, mano. Painthouse. O que é uma painthouse, cara? Cara, não cai. Como é tosco eu ter que usar essas armas, ó. Como é tosco eu ter que usar essas armas? Olha quanto. Vai pro chão. Ah, como vomitou em mim? Como vomitou em mim? Ó, vou parar o vídeo aqui. A gente continua uma outra hora que eu não tô com saco pra isso, velho. Na moral, tá muito foda. Tô sem munição. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.